Pra Falar de Amor Pra Falar de Amor A gente tem que entender E suportar a dor Se o outro não corresponde O meu caso é assim Ela nem ali Eu sofrendo aqui Nessa solidão Ou catajão Que nasceu em mim Dói demais te amar Não poder te dar Tudo que eu sonhei Ter que aceitar Que vou acordar Sempre sem você Dói demais em mim Te amar assim E não ter você Dói o coração Por isso é prima E tem que entender 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 E aí Ou ainda